Eu sou de 1986, eu cresci naquele limbo entre ter um leitor de cassetes e em 10 anos estar na internet. As pessoas que nasceram no meio, no final dos anos 80, são as pessoas que cresceram a acompanhar a disrupção e eu já nunca, para mim, já nem nunca tive esse pensamento, para mim era óbvio que a internet era o end-all and be-all de tudo. Eu não lembro de nunca um dia acordar e, ah, internet não, estava óbvio, desde o dia 1, portanto nunca tive essa realização. Se calhar, em relação à música, houve dois ou três momentos que eu achei que, sendo o Soulja Boy, quando o Soulja Boy se tornou conhecido, que foi exclusivamente através do YouTube, quando a Cassie se tornou conhecida exclusivamente através do MySpace, que é assim, vendeu tantas cópias do CD dela como amigos que ela tinha no MySpace. E esses momentos são momentos em que, talvez não num momento, mas passado uns meses, tu olhas para trás e pensas, uau, isto aconteceu mesmo. Mas até aí, para mim, sempre foi uma coisa natural. Eu nunca me lembro de pensar que a internet ia revolucionar a nossa vida, porque eu já cresci no meio dessa revolução.